Música Brisa sofreu um acidente e hoje depende de um carro adaptado para se locomover melhor. No volante, um pomo giratório e ao lado, uma alavanca que aciona o acelerador e o freio. Detalhes que permitiram ao artista poder dirigir de uma forma diferente. Mas com independência e segurança. Esse carro, ele representa a minha independência, a minha mobilidade, né? Acho que com ele eu economizo tempo e posso chegar a lugares assim de uma maneira muito mais rápida e fácil. E não é só no carro que a tecnologia trouxe mais mobilidade. As muletas que ela usa, conhecidas como canadenses, dão mais sustentabilidade e força ao corpo na hora de caminhar. As botas, chamadas órteses, também dão mais rigidez aos pés. Tudo isso são equipamentos que os engenheiros e profissionais da saúde conhecem como tecnologia assistiva. É um conjunto de técnicas, serviços e equipamentos que ajudam as pessoas com deficiência a melhorar a qualidade de vida ou a diminuir as desvantagens que elas têm por causa dessas deficiências. Assim como as botas de brisa, outras órteses são pesquisadas e desenvolvidas no laboratório deste engenheiro. Essas imagens mostram uma órtese de mão que ajuda o paciente a ter de volta os movimentos que havia perdido. Prótese, você substitui um membro que você perdeu. Então, se você perdeu parte do braço, você coloca uma prótese. Agora, se você tem o seu braço, sua perna e você precisa de ajuda para ele, você usa uma órtese. E aí existem diferentes tipos de órtese. Uma órtese fixa, sem nenhum movimento e depois você tem uma órtese ativa, que te dá o movimento, que faz o movimento. Nesta entidade onde vivem 87 crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência, produtos da tecnologia assistiva são mais que importantes, são indispensáveis. As cadeiras de rodas, por exemplo, são adaptadas de acordo com as necessidades de cada paciente. Elas podem ser inclinadas ou deitadas. Um simples copo adaptado com duas alças é considerado item da tecnologia assistiva. Já outros produtos são importantes para o paciente quanto para os profissionais da saúde, conforme explica esta terapeuta ocupacional. Esse aqui é o lifting, é um equipamento de tecnologia assistiva. Ele é usado de forma que a gente coloque aqui as assistidas que são mais obesas, para que elas saiam do leito e venham para o banho com mais segurança, tanto para elas quanto para as cuidadoras que são quem dão o banho. Então, esse equipamento se encaixa na banheira, ele tem essa alavanca que a gente suspende o paciente para colocá-lo na banheira. A banheira também é revestida de um EVA especial para evitar o atrito com mármore, fratura, cortes nas quinas, que também é uma tecnologia assistiva. Dados do Censo de 2010 do IBGE revelam que 651.262 pessoas são deficientes visuais no Brasil, 154.190 deficientes auditivos e 209.932 têm problemas motores. É aí que entra a necessidade de se desenvolver e comercializar produtos voltados para a tecnologia assistiva. Todas as áreas da engenharia, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, engenharia elétrica, engenharia química, engenharia civil. A tecnologia assistiva passa por várias engenharias, inclusive engenharia de produção, porque são esses colegas que trabalham no planejamento dessa produção e nos planos de negócio para que essas tecnologias cheguem a um preço acessível no mercado. Usar a tecnologia a nosso favor é maravilhoso, porque se não fossem as órteses que eu uso, se não fossem as bengalas canadenses, se não fosse o carro, talvez eu seria uma outra pessoa, né? Talvez uma pessoa mais sedentária, uma pessoa com menos mobilidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.